Eu falo com treinadores, os treinadores estão de saco cheio de dar entrevista. Eu tô aqui por educação, por educação, essa que é a verdade. Porque por mim, e já já vai acontecer isso, eu não vou dar mais entrevista. Não tem condições, vocês não respeitam o treinador, vocês não respeitam mais o profissional. E aí fica difícil trabalhar. Vocês querem respeito, mas não nos respeitam. Aí ficam os cornetinhos no ar-condicionado, todo dia falando um monte de besteira. Um monte de besteira. Mas antes de ir embora, eu vou dar uma coletiva. Eu vou deixar uns nomes pro nosso torcedor também. Aí eu quero ver esses aí, como que vão conviver o ano que vem aqui. Então, hoje eu tô aqui bem calmo, falando, respondendo. Suas duas perguntas foram muito boas com educação. Se continuar essas notícias, essa invenção de notícias pra tumultuar no ambiente do Grêmio, eu, quem manda no clube é o presidente e a diretoria. Eu vou ser o primeiro a conversar com eles e pedir pra não dar mais entrevista pra vocês. Já que desse lado aí, vocês não querem ser profissionais? Querem inventar notícia todo dia? Então vocês não vão mais escutar o treinador falar. Treinador, obrigado. Não, eu tô dando bom, mas obrigado. Bota um bom filho aí. E voltando de novo na tua pergunta, eu vou responder mais uma dúvida. Eu sou muito bom. Eu sou pontual. Eu sou bom demais. O que você faz com os treinadores é uma coisa assim que não dá pra igualitar. Eu mato no peito, eu não escuto, eu não leio, não vejo. Entendeu? Senão eu enlouqueço. Mas eu sei da minha capacidade. O presidente tá aqui. Pode ter certeza que ele sai da minha capacidade. Por isso que ele me manteve até hoje no clube. Ele, juntamente com o nosso executivo e a diretoria. Um dia eu vou embora. Um dia eu vou embora. Porque quando se conquista alguma coisa aqui, aí é bom pra caramba. Então eu desaprendi. Eu desaprendi tudo. Os problemas que o clube passou esse ano todo aqui, ó. Danse. Não houve nada. É a coisa que nós estamos pagando. Então, mais uma vez, tô sendo educado. Não é pra você essas respostas. Pra ninguém que tá aqui. Mas, se continuarem mentindo, eu vou dar os nomes aos bois. Entendeu? Eu vou atacar também. Vou chamar de mentiroso. Vou chamar alguns de covardes. Entendeu? Que estão se aproveitando da situação do Grêmio. Vocês também têm família. Vocês também têm filhos no colégio. Vocês também andam por aí. E o torcedor conhece alguns de vocês. Se querem que a gente passe por dificuldades, alguns de vocês vão começar a passar também. E eu volto a repetir e falar de novo pra vocês. Eu não tenho medo de ninguém da imprensa. Eu não preciso de nenhum de vocês. Eu respeito. E sou profissional. Se vocês forem profissionais comigo, eu vou ser profissionais com vocês. Pode ter certeza. É a minha última entrevista. Se continuar inventando história do meu grupo, diretoria, presidente de treinador, vai estar o auxiliar aqui no próximo jogo. Renato, boa noite. Nessa resposta que você deu agora, você falou que antes de ir embora, irá conceder uma entrevista coletiva e que irá deixar uma lista de nomes e que ano que vem a gente vai ver. Você está confirmando que você não fica. E outra, a escolha do Rodrigo Caio... Não, não estou confirmando. Até coloquei mal. Não estou falando que eu vou embora. Não estou falando que eu vou ficar. Em primeiro lugar que manda o clube é o presidente, o conselho de diretoria e o torcedor. A minha cabeça está a botar para conseguir os pontos necessários. Depois, bom, depois aí vem a outra novela. A outra novela. Até lá, a minha cabeça, a cabeça do presidente, diretoria, jogadores, todo mundo aqui, a gente está... O único pensamento é conseguir mais uma vitória para... Aí sim. Aí depois você sai da pergunta para o presidente, para a diretoria e aí é com esse. Dentro de campo agora, falando de futebol, a escolha pelo Rodrigo Caio como titular, ele teve uma boa atuação e não de Pedro e Jeromel, já que faz uma semana que Jeromel jogou, então teria a princípio tempo de recuperação. E a escolha por tirar o soteudo que saiu cabisbaixo, fazendo gestos negativos com a cabeça, queria que você explicasse essas duas, por favor. O jogador quando sai, ele não gosta, ninguém gosta, ainda mais o gigante, ninguém mais do que eu proteger ele aqui, ninguém mais do que ele conversa com ele. Eu nem vi isso, não sei nem saber. Às vezes o jogador sai porque daqui a pouco não conseguiu realizar tudo que sabe. O Cruzeiro estava atacando muito pelos lados, tanto ele quanto o Alex, correram bem, correram bastante. Eu senti que eles não estavam mais acompanhando os laterais, foi por isso que eu mexi, coloquei sangue novo, por isso das substituições, até porque eu tenho gente no banco que pode entrar e resolver também. Não adianta você deixar o jogador em campo no momento que ele correu bastante e cansou, enfim. Quanto ao Rodrigo cai, o Jeromel poderia jogar, ele até pediu para jogar, mas tem jogo domingo de novo, então isso conversa com o Jeromel fica difícil para ele jogar cada três dias e domingo tem jogo. Então falei para ele, se jogasse, ele poderia jogar hoje, mas aí saia fora do jogo de domingo. Então essas conversas sempre que eu tenho com ele, mas ele viaja sempre, mesmo que ele não possa jogar, é importante a presença dele, já falei isso para vocês, dele, do próprio Cânimo, são os jogadores mais antigos aqui, são os capitães do time, o grupo respeita bastante eles, é sempre importante a presença deles. Mas acho que independente de quem joga aí, o importante é a entrega que eles vêm tendo. Hoje não jogou o Jeromel, que jogou bem no jogo contra a Juventude, ou jogou o Rodrigo Caio também, que foi muito bem.